oi galera ó cheguei aqui agora na roça de zoinho o que é que o zoinho tá fazendo ó tirando o mel agora vê se pode um trem desse sem a roupa preparada ó zoinho que ar que demonha é essa aí bicho tu não tá vendo que eu tô tirando o mel não é? que perguntação da porra bicho sim eu tô não tô vendo aí uma ruma de terra que abelha é essa aí? ruma de terra ruma de terra então deixa ruma de terra quebra ali ó ai galera o homem tá tirando a abelha só com a fuma aqui ó homem corajoso esse é corajoso agora eu vi sua coragem viu macho? toda a vida eu fui assim de lobisomio você tem mais agora de abelha eu vi que não ela ia tirar sem fogo? eu que der com o sangue? eu não queria der com fogo não mas estou com uma nojeira Eu vou me amparar aqui um pouco na fumaça também, senão a bicha vai me pegar. Eu vou levar uma firruada e agora o trem vai. E ela bota tudo, né? Tu é doido. E aí, como é que está aí? Aqui está bom. Também ela me mordendo. Já te pegaram? Já não, vai. Tu é doido. Tu é doido. Bem, elas chupam o mel todinho, pô. Não, elas estão... tem mais cera, né? É, no meio de abril elas chupam o mel todinho. Mas tem uma picadinha aí que eu estou vendo. Tem o meio de fechar. Não tem nada não, nenhum mordeu aqui não. Você está bom demais. Você só vai mordido dentro do joelho. Ah, rapaz. Olha a bicha. Parece que não está dando certo para eu ficar aqui, champo. Por quê? A bicha está... A bicha está... A bicha está fruvoando em meu ouvido aqui, pô. Não gosta de fumar. Não gosta de fumar. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó, galera. Aqui é tirando a abelha mesmo que tem negócio de... Estão vendo, né? Ué? Mostra aí, Zói. A capa. Olha aí, galera. Boa, hein? Eu viro, vai ser quantos litros de mel depois. Quantos litros de mel vai dar. Tu acha que dá quantos litros aí, Zói? Pelo que tu entende. 70. Minha fumaça aqui acaba. Dá uns 70 litros? Eu acho que dá. 70? Não dá. Ele não mente, não, pô. Não, ele não. Ele tem raiva de quem mente. Não dá sim. Ué? 70 ou 80 litros. E aí, o shampoo é fazedor de fumaça. Ué? Quem falou que estava frio ali? Eu imaginei que eu mandei mensagem e não recebeu... Aí, não, nem recebeu a mensagem. Eu digo, está na roça dele. E eu nem sabia, não, desse aranzé teu, não. Ó, galera, aqui é a maneira tradicional daqui da gente nordestino tirar a abelha, viu? Aqui não tem negócio de roupão, daqueles roupão parecendo astronauta, não. Aqui é... Ó, só uma fumacinha para a bicha embebedar, para a bicha não encostar. Não mata nenhuma abelha, elas vão tudo embora. Ué, ué. Epa, opa, me pegou. Espera aí. Chega. Chega, me pegou. Ixi. A abelha me botou para correr, galera, ó. Os homens estão lá tirando a abelha que dá para vocês verem a fumaça daqui, ó lá. Bem no cantinho aqui, ó. Mas as bichas me botaram para correr. E o de acha quem vai lá agora. Eu vou esperar aqui para eu ver o resultado dessa tirada de mel aí, como é que vai ser. Não rolar mais, não. Vamos aguardar um pouquinho aí para nós ver o Zoyinho. Terminar ali o shampoo para nós ver se deu mel, se não deu, como é. Valeu? Chama. E aí, Zoy? Tu viu? A bicha me botou para correr. Te pegou? Pegou o shampoo também? Só pegou um aqui na mão. Rapaz, não me enrabaram. Tudo bom? Tudo bom, minha Bia? Vem, Bia, mais nem. Vem, Zoy. Tu acha que dá uns setenta litros? Mais de setenta a setenta e sete litros, viu, velho? É, né? Olha o peso. Sete o peso. Dá mais de setenta. Dá. Rapaz, fala a verdade, olha. Fala a verdade? Boa puxada, boa puxada. Mas eu não sei se dá um meio litro. Não, tu não dá a mim. Deu para mim desse aqui? Deixa. É, não. Se levar para lá, ela vai ficar lá mesmo. Se levar para lá, ela vai ficar lá mesmo. Se levar para lá, ela vai ficar lá mesmo. Se levar para lá, ela vai ficar lá mesmo. Aí agora é para que ela se correu. Providencia lá a água. Vou levar a minha irmã ali tomar um cafézinho. Depois nós vamos espremer, né? É. Para nós ver se dá setenta litros. Isso aí, galera. O melzinho aí daqui a pouquinho vai dar uma escorrida no bicho aí. Vamos, minha bicho. Eu já mordei um aqui na mão. Oi? Eu mordei um aqui na mão. Oi? Eu mordei um aqui na mão. Ei. Oi. Estereto. Tem estereto aqui não? Aqui não. Aqui nunca teve estereto. Olha o teu copo aí. Por que tu não mordei? Uma só me mordei. Deixa para mim. Não, eu boto aqui nesse copo. Eu adoro, rapaz. Só me mordei. 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 Não, não, velho. Me mordei uma mordeira aqui na zicutera, ó. Vinha aqui na zicutera. Na zicutera. O que é isso? Hã? O que é isso? Na zicutera, ó. Tem um ferrão aqui? Nas costelas? Vê aí, né? Onde? Tem aqui. Oi, eu tenho. Ei, trabalho aqui. Oi, aí chama zicutera por aí. É costela, pô. Hã? As costelas. Ei, filho. Ele vai estar todo grudento. Ele passar... Tira aí, nego. Deixa eu não ter unha. Cadê? Deixa eu tirar aí. Não, não tirou não? Deixa eu tirar aí. A beija acabou com o zoinho hoje. Tira a mão daí, diabo. E ela está rodando aí. Tirou? Tirou. É ruim, vai me pegar na zicutera, viu? É. E o mais, tudo bom, né? Tá, tudo bom. Vamos aí, né? Ele estava trabalhando ali, rapaz. Estou trabalhando. Estou trabalhando. A nossa abelha aí... Eu queria furar ela sem fogo. Hã? Que eu virei a creche mesmo. Aí entrei, me arranhar, me mordei, me mordei. Depois a mulher chegou e disse, corre. Corre, marido. Eu disse, corre o quê? Aí ela gritou, xampu. Disse, vem cá. Que zoinho está doido. Está furando uma abelha ali sem fogo. E estou doido, doido e alucinado. Aí foi, xampu chegou. Disse, o que é isso, rapaz? O que é isso, rapaz? Eu digo, não, não vou sair não. Aí me puxou pelo braço, me jogou para lá. E eu caí dentro de novo. Aí foi que ele mandou a mulher acender um fogo direto com as páias. Aí eu tive que correr, porque eu não ia morrer queimado. É. Mas eu ia tirar sem fogo. Mas o importante é que tirou, né? Eu ia tirar sem fogo. A bicha te pegou, mordeu aqui, ó. Mordeu. Mordeu duas aqui nesse dedo. Olha que o ferrão ainda está aqui. Uma aqui na zicuteira. Ó, galera. Olha para vocês não dizerem que é mentira. Deixa eu pegar aqui. Olha a câmera aqui. Oi. Aí, ó, galera. Veja, as bichas estão vindo para cá. Está vindo o ferrão da bicha aí, ó. E está no tremelique, arrunhado. Não estou entendendo, não, hein. Rapaz, acabou com a via de pobre de zoio dessa viagem, viu? A pior foi que me pegou na zicuteira. Na zicuteira? É, você botou para me acabar. Duas e duas. Fica baixinha, Bia. Está aqui rondando ela, viu? Mas eu sou arrunhado ali, ela viu? Essas aqui estão baixando para eu comer tudo. Se pegar e brincar, eu como tudo de dentro. Eu vou ter medo de comer a brilha. Ah, parado. É? Nós dois está baixo, né, Bia? Pois é. E a vida continua, né? Não, é. E você chegou no medrado que dia? Cheguei ontem. Tudo na paz por lá? Tudo em paz. Choveu lá no seu território? Não, não. Baiano? Não. Não? Não. Aqui também não. Lá está secozinho, viu? É o quê? Seco. Pode estar o secozinho. O meu mesmo não. Vai acabar te mordendo. Tu é broco? Sim. Matar ela não morre. Ela não morre. Ela não morre. Ela não morre. Ela não morre mais. Não, hein? Vai embora, vai embora, vai embora. Não bicho não, não bicho não. Eu vou cuidar de minha vida. Ela não morre não por assim. Eu vou cuidar de minha vida. Tu deixou o cavalo surto? Pois é, velho. Não, eles lá ali. Eu pihei da mão. Vacinaram boiça, é raro? Amarrei a corda no pé, na mão. Capô. Capô, não. Capô e vacinou. Não, eu fechei o cocheiro. Pois é, galera. Agora a gente vai ali. A gente vai despremer o... O mel ali para vir com que dá de mel. E nós vamos mostrar esse processo para vocês. Manual. Processo manual. Eu quero mais de setenta e setenta e setenta e sete litros. É, né? Pelo peso do balde. Que não foi um balde. Só foi um balde e outro. Foi dois. E outro meio balde. Foi meio balde do outro. Pelo peso eu achei. Porque o grande deve ter uns setenta. É uma estuda que fica aqui. Setenta litros. O pequeno vai ter uma faixa de... De seis a sete litros. Sete e... Sete e um pouco. É. Pois é, galera. Vamos mostrar já já o processo. Espremer o mel, viu? Vai não morder demais. Chama, chama, chama. Os olhos só tem medo de assombração. Agora de abelha não. De quê? De assombração. Eu não. Não. Nunca tive medo de nada. Assombração. Essa capa aí não tem medo não. Não tem. Só uma picadinha não tem. Não tem. Não tem. Eu vou sentar aqui. Acho que essa abelha agora não pega mais não, né? Pega não. Tem essa bola na casa, pô. Tem muito é fio isso aí. É fio, pô. É fio, pô. É? Você não conhece a abelha? A parte do meu, não? Não. É mesmo. Aqui é furador de abelha antigo. Agora, ué, né? Eu ia furar sem fogo, bicho. Era, né? Era. Que não é shampoo pra me perturbar. Se você é doido, você vai morrer. Você vai morrer. Morrer o quê, rapaz? Se você tem que me furar uma abelha sem fogo, você é um doido. Na abelha, pra não invadir. Ah, é que a mulher liso e eu pude lá me desapegar. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Eu gostei de novo. Eu já tava com raiva, sabe? Eu já tava com raiva. Depois de gravar. Aí você tá ruim de me juntar, viu? Pega boi de mão, vai pegar uma beia aí? Não, eu pego um boi. Não tem que tá rouba. Vem daí. E eu vou batendo. Vira a mão aí de amor. Tô achando que a bela inteira de usa. Pera não. Oxi. Pera não, pô. E olha que ela fica perto assim, não viu? Ela só pode na cara, é assim. Ela só pode na cara, pô. E apertar também. Ela só pode na cara, pô. Aqui é a colheita do mel natural. Eu acho que não é a 70 litros? Tô achando que não, mas você tá dizendo? Eu vou duvidar de você, eu amo que nem você. Eu amo que nem você, eu não admiti. Eu quero de 70 litros pra cima. Não pra baixo. Olha aí, velho. Do jeito que ela tá aqui, ó. Se você apertar... Olha aí, ó. É. Aí agora... Deixa eu ver. Doe doido, né? Aí também na hora do espremer aí, se o cara não ficar ligeiro, né Zoy? É. E apertar uma delas aí também. Trouxe cuidado. É. Aí você aperta um pouco, viu? Aí você aperta um pouco, viu? É. Arranou. Eles comem também. Não brinca, não senta nessa condição. E você também não aguenta. É que elas tão bêbadas, vô. É por isso que elas não pegam o cara. Tão bêbadas? Tem bar aqui perto? Da fumaça. Tem um bar aqui perto. Tem um barzinho aí? Tem ainda? Eu tomei duas Antárticas. Tomou? Antárticas? Não me pega. Vamos vir pra lá. Tomou duas Antárticas, Gil? Vai e exprame, Zoy. Eu ganho pra lá, ó. Não foi isso que ele fez? Não, mãe. Aí eu jogava em perto aí. Não adiantou nada. Show. 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 Vão embora. Vão embora. Desce não. Desce ela perto. Ela ia apertando aqui agora. Ela ia arrombar. E ela bicou. O ferrão e não entrou, ó. Fui, né? Fui. Bicou. Mas não deu certo. O ferrão saiu fora. Não bicada, não. Ei, rapaz. Mas tá longe pra dar os setenta litros e meio dos orinhos. Hã? Tá longe. Por quê? Não sei não. Já tem quinze litros aí, não é? Tô até brincando, ó. Nada que... Nada que eu falo com tu... Tu concorda. É... Teu mal é isso, tu. Ih, misericórdia. Essas abierras vão me dar uma puxeta aqui. É. Naquela hora elas me enravaram, tiveram pegando minha uria. Mega feita pra mim corre. Ele não aguenta esse batidão, não. Tá doce? Não, tá azedo. Asperda. Luto da peste. Tá doce. Tu já viu mel azedo. Ó pra minha mão aqui como fica, bicho. Vixi, 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 vixi. Tá pegando não chegou aí? Não. Eu só... Eu tenho reza pra essas coisas. Tem reza? Não. Então reza pra elas irem embora tudo de uma vez aí. Não, você tem que ir perto de nós. A reação serve pra uma pessoa só, não é pra três. É, né? É. Ui. Meu setenta litro tá garantido. Não, agora eu descer vou tirar da boa de mel. Meu setenta litro tá garantido. Eu acho que é melhor tu em casa, Wesley. Pegar outra vazia lá de... Um dezoito litro. De vinte litro, não? Não. Por enquanto tem presão, não. Não tem, Wesley. Não. Repara o tanto melhor que já tem aí, Wesley. Eu tô vendo, mas eu tô vendo a posição da vazia aqui. Nem o fundo forró aí. Oi. Pegou, Jum? Pegou no braço. Eita. Vixe, um pufa aí. Oi. Ah, pô. Doi, hein? Vixe, tem outra debaixo da tua blusa aí. Da manga da tua blusa. Já te pegou? Não. Aqui debaixo dessa manga aí. Já te pegou, não? Não vai ser obrigado a correr sem negra. Sério? Arriba que tem uma. Não vai ser obrigado a correr sem negra. Saiu. Saiu. Segurador de coador. É exprimidor. Uma vai enfermar aqui atrás da camisa. Ela vai subir aqui. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Já tava engatilhando mesmo. Eu ganhei mesmo. Eu ganhei mesmo. Eu ganhei quando a corredora. E na costela dói, né? Na azicultera. Não é doido na azicultera. Isso aqui é bom trabalhar com ela sem camisa. É. É mesmo. Eu acho que vou até tirar a minha. É que é pra ela não subir, pô. É que... Você... Ela fica por dentro da camisa. Você... Nessa camisa aí. Não vê. A camisa passa em cima. Ela já tá escurriando o cara. Já tá... Pronta pra pegar. O vagabundo. Não vou esconder, não. Vou sentir aqui. Aí eu fui eu esconder. Que é pra você largar. Cheio que tem hora. Ah. Fica aí, bro. Tem outra aí debaixo também. Ferrou. Pegou, né? Pegou, né? Pegou. Agora não tem mais aqui. Não, é mais aqui. Era pra ir bem mais pra longe, né? Era, né? Era. A bicha... É uma desgramada. Ela veio tudo. Não é, bro. Mas... Do jeito que sai, ela acompanha. Não tem jeito, não. É o cão. É o cão. O certo é que aqui... Tá... Igualzinho na casa delas-mimas. A verana é essa. Ó, Juco. Bate aí dentro da ombro aí uma. Ai, porra. Que feita na casa. Tá vendo? Não que... Tá vendo? Não, é mesmo. Mandei um Aldo, pô. Ai que o... O Aldo ficou só em um pontinho, só. Não chegou não Eu digo, o rapazinho vai estar na roça dele Na chácara dele Ih, xampuou Tanto de bicho que está em tua roupa aí Xampuou A Isabel vai te lascar, bicho O bicho está com o corpão parecendo Silvestre está longe Silvestre está longe? Silvestre está longe Não está aqui nessa aí Isso é doce Não, só um pedacinho dessa Aí Beleza, olha galera Melzinho Naturati Empurro o mel Está doce Olha Quem ainda não experimentou um taco de capa de abelha assim tiradinha da hora Não sabe o que é bom não Agora também se o cara não olhar direitinho Tiver uma na capa Vai logo na língua do cara E uma vez Eu não pudei um pedaço assim Várias vezes Eu também E na língua Quando a gente pega na língua Fica grandona a língua do cara É Embora ruim Tem mais rabelha dentro do mel Do que mel Antes de terminar Ela chupa todo Os 70 litros É por isso que não vai dar É por isso que não vai dar Tinha porra, achei graça É por isso que não vai dar Eu estou achando que não vai dar Imagina o seteiro Não dá Por mais que ela coma aí 60 litros é garantido Isso ainda tem para comer 20 litros Olha as minhas costas Como é que está aqui Não sei não, nem um Aqui é a traga Tá vendo aí Aquelas do jeito que eu estou aqui Ela não pega A camisa não encosta É porra, a camisa apertar A camisa apertar Ela pega na hora Já tem mais Eu não mordei com a minha mão, tô sentindo. Não deu nada. Eu não senti nada não. Eu só senti o ferrão, bicho. Isso que passa de 70 litros, viu? Será, zé? Eu tô achando pelo... Pelo porto que vai aqui. Mas você acabou me mordendo, né? Você também é demais, viu? Galera, eu vou dar pausa aqui no trem aqui. Na hora do... Na hora do confirmamento a gente vê quantos litros deu, valeu? Chama. E aí, Zói? Deu o mel que você queria? Deu. Deu? Faltou pouquinho. Foi, né? Cadê? Aqui, Zói? Mais baixo de 60, 6 litros. Caiu um pouco, né? Caiu um pouco e misturou com as abelhas. Não, vai não deixar elas verem isso aí, não. Olha aí, Wesley, ó. Ah, entendi, entendi, entendi. Tá certo, é. Eu não sei. Não vou duvidar, não, né, Xambu? É. Duvidar de um homem desse. Foi mel, viu? É. Muito mel. Mais de um litro de mel. Hã? 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 Não, falei, pensei alto. Pois é isso aí, galera, ó. Mais um vídeo aí que a gente tá postando pra vocês aí. Como é que é pro povo fazer, Zói? Dá like, se inscrever, meter o dedo, botar pra arrombar. Meter o dedo como que tá com o quê? Meter o dedo como que tá com a peste. Pronto. E botar a coisa pra... Pra crescer. Botar o canal dos olhinhos pra explodir mesmo. O canal do Youtube. É. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.